Vamos para Lucas capítulo 1, toda a sua atenção para a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante A história do nascimento de João Batista, mas nem vamos falar do nascimento dele, vamos chegar até lá não Diz assim, versículo 5 Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias E cuja mulher era as filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade Primeiro uma pessoa difícil, uma pessoa viver irrepreensivelmente, que é sem repreensão nenhuma Ninguém tinha como repreendê-los, porque eles viviam em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Mas faltava algo para eles, um filho Às vezes a pessoa é muito de Deus, falta algo para ela, falta saúde É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas não tem saúde, uma vez ou outra é prosperidade Outra vez é vida no lar, com a família, o problema dele é a família Então a pessoa é muito de Deus, mas falta algo Essa história mudou, como é que ela mudou? Primeiro, veja só E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na hora da sua turma Apesar de faltar algo para ele, ele não abandonou o sacerdócio, quer dizer, não abandonou o ministério Tem gente que abandona, porque você não está indo na igreja, porque não conseguia a bênção Você ainda não encontrou Deus Quando você encontrou Deus, você já encontrou tudo O outro agora tudo é acessório O principal você teve o que? A comunhão com Deus Você encontrou, você teve um encontro real com Deus Ele tinha esse encontro Ele sabia disso E nós vamos ver que ele não tinha filhos Mas que ele tinha pedido um filho para Deus E esse filho não chegou Apesar de não ter chegado Ele não abandonou o altar Ele não abandonou a comunhão Ele continuou na presença de Deus Continuou servindo a Deus Somos nós Às vezes eu falei, o pessoal não entende o pastor na igreja Imagine que às vezes alguém chega, né? E fala para o pastor assim Pastor, ora por mim que eu estou com câncer O pastor da igreja está também O que é isso, pastor? Já é verdade Às vezes tem O pastor é um ser humano Pastora, olha por mim que eu não consigo engravidar E a pastor, eu também não Pastora, bem isso Às vezes tem um problema Porque nós não pregamos a nossa vida Temos que lutar para viver o que pregamos Entende? E quantas vezes Você não sabe que o sacerdote Está com uma luta Às vezes o sacerdote está com uma batalha Veja que ele tinha Ele tinha pedido Vamos ver que ele tinha pedido para Deus Mas como não veio Ele desconsiderou aquilo Continuou servindo a Deus Ele entendeu o que era servir a Deus Nós também temos que entender Mas quantas pessoas ficam chateadas Quantas pessoas deixam de procurar Não vão frequentar a igreja Porque faltou algo para a vida delas Aí diz aqui, mudou Segundo o costume sacerdotal Coube-lhe em sorte Entrar no templo do Senhor Para oferecer o incenso E toda a multidão do povo Estava fora Orando a hora do incenso Então O anjo do Senhor lhe apareceu Posto em pé À direita do altar do incenso E Zacarias vendo turbou-se E caiu temor sobre ele Mas o anjo lhe disse Zacarias, não temas Porque a tua oração foi ouvida E Isabel, tua mulher Dará à luz um filho E lhe porás o nome de João Reparar nisso Tua oração foi ouvida Então ele fez uma oração Pedindo para Deus Deus me deu um filho Mas o filho não veio Pastor, gente Todas as suas orações foram respondidas Não, teve uma oração Que eu não tive que responder Mas continuei servindo a Deus Não deixei de servir a Deus Entende? Em muitas situações Nós estamos crescendo O missionário R. R. Soares Ele disse Verdadeiramente Todos nós Falta alguma bênção Na nossa vida Claro que Não temos que ficar contando Mas estamos crendo No coração O missionário contou Que surgiu uma hernia Ele orou E aí veio 80% Da cura Mas ainda tinha alguma coisinha E ele foi E ficou na fé lá Dos 20% E de Jesus Eu quero Quando aconteceu Ele contou Mas se você tivesse pedido Uma oração Naquela semana Para ele Missionário Ora por mim Que surgiu uma hernia Ele vai falar Em mim também Não Você tem que ficar na oração Ficar na fé Entendi Ele ficou Mas nós vamos ver Uma coisa importante Que ele já não esperava Mais essa bênção Dando que ele vai dizer assim Ele vai dizer assim A tua oração Foi ouvida E Isabel tua mulher Dará-los um filho E porás o nome de João No versículo 18 Olha a resposta dele Disse então Zacarias ao anjo Como saberei isso? Pois eu já sou velho E minha mulher avançada Idade Quer dizer Pera aí Eu orei sim Claro Mas quando eu orei Eu tinha Vamos dizer um exemplo 30 anos Eu até 40 anos Até 50 anos Eu orei Agora não Agora eu já envelheci Todo mundo envelhece Eu brinquei Quem que não quer envelhecer Eu não quero Então morre cedo Todo mundo vai envelhecer Por mais que você Possa segurar Fazer isso Fazer aquilo Mas todo mundo envelhece Verdade que a idade Chega para todo mundo E a pessoa sabe disso Que chega para ele Chega para todo mundo Mas voltando Então ele naquela hora Ele não esperava mais Como é que eu saberia Eu já envelheci Tá bom hoje Mas vão atrás Mas o milagre O que eu quero falar Tá agora No versículo 14 E terás prazer E alegria E muitos se alegrarão No seu Nascimento Pensa nessa senhora Que eu passei O testemunho ali A Maria de Fátima Lá da cidade de Marília Quando ela chegou em casa Pessoal Não só ela se alegrou Mas a família Imagina quando ela chegou Andando sem a vengada O que que houve mãe? O que que houve O esposo? O que? Não sei Não exemplo Jesus me curou hoje Na igreja Quer dizer Aquilo alegra o coração A bíblia conta Lá no livro de Atos Não vou sair daqui não 8, 8 Olha o que diz aí Atos 8, 8 E havia grande alegria Naquela cidade Que alegria Que cidade? Samaria Quando houve uma perseguição Aos cristãos Eles deixaram Entenda bem Jerusalém Só os apóstolos Que ficaram E eles foram pregando E o Felipe desceu A Samaria Eles pregavam a Cristo Aí muita gente As pessoas prestavam atenção No que ouviam E porque ouviam E viam os sinais Que ele operava Os enfermos Eram curados Os demônios expulsos Havia grande alegria Nós temos que levar A alegria Para nossa casa Como é que vamos levar? Testemunhos No começo Podem rejeitar No começo Mas quando acontece Com eles Quando acontece Com você As pessoas notam A mudança Imaginem Aquela casa Que tem uma tristeza De uma pessoa bêbada Todos os dias Eu sei o que que é isso Depois a alegria De ver aquela pessoa Nunca mais beber O outro se drogar O outro se prostituir E assim por diante E vi uma pessoa mudada O casal brigando Os filhos não aguentam Os filhos se escondem Entende? Eu lembro Eu era garoto O meu papai brigava Com a mamãe lá E a gente ficava garoto Ficava tudo naquela expectativa Aquele negócio Mas depois Quando lá tem paz Tem harmonia Traz alegria Mas ainda não é o principal 15 Porque será grande Diante do seu senhor E não beberá vinho Nem bebida forte Será cheio do espírito santo Já dentro do ventre Sua mãe Devíamos pedir isso Para os nossos pequeninos Não é errado Mas meu filho Nasceu o filho Assim Esse aí vai ser Médico Boa coisa Ser engenheiro Outro dia Vai ser jogador de futebol Quando ele pensa Jogador de futebol Acho que não está pensando No filho Está pensando é dele Eu contei que eu fiz um curso E foi um amigo meu Que foi colega de faculdade De 5 anos E ele foi O filho dele na época Tinha 13 aninhos E ele falava assim comigo Jaime Esse garoto aí É a minha aposentadoria E foi mesmo Depois Esse rapaz Cresceu Jogou Não vou falar o nome Nem vou falar o time Não vou falar o time Que é um grande time de São Paulo Se eu falar que ela usa uma leste Você já vai descobrir Chegou lá de outro lugar Mas foi Foi para a seleção Um craque Um grande jogador Também Um dos maiores Da posição dele Não porque é filho de um amigo Mas era bom assim O garoto era bom Agora já está Acho que parou Por esse tempo atrás Mas por que eu estou falando isso? Entenda? Porque ele investiu no filho dele E fez Mas não é errado também Falar isso Mas o que eu quero dizer Nós devíamos pedir Jesus Essa criança vai ser cheia Do teu espírito Já dentro do ventre da mãe Eu quero que meu filho Seja meu neto Assim por dia Nós devíamos pedir Essas coisas espirituais São pequenas coisas Que temos que pedir Que são grandes Aí vem a mensagem De agora Qual? O nosso versículo principal E converterá muitos Dos filhos de Israel Ao Senhor Seu Deus É isso aqui Igreja de Cristo Que nós não podemos tirar Da igreja Porque o milagre Ele traz conversão Já ouviram isso Semana passada Falamos de Atos dos apóstolos Capítulo 9 Versículo 32 Em diante O Enéas Era um homem de Deus O Pedro passou pela região De Lida e Sarona Chegou aos santos Que habitavam em Lida Ele orou Para o homem O Enéas Jesus Cristo Da saúde Levanta-te Faz a tua cama Logo se levantou Olha o versículo 35 Que diz E viram-no todos Que habitavam em Lida e Sarona Diga Os quais se converteram Ao Senhor Quer dizer A cura de Enéas Impactou toda uma região Que uma região Se converteu ao Senhor É isso Está faltando talvez em nós Mas por quê? Vamos voltar ao ministério Desse homem Ele não abandonou o altar Ele vivia nos mandamentos E preceitos do Senhor Nós não queremos Às vezes mandar E não entendemos Por que o Senhor Não se manifesta em nós Lembra de João 14, 21 O que que diz lá? Diz assim Aquele que tem os meus Mandamentos E os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama Será amado de meu pai E eu amarei E manifestarei Então vamos olhar Para o Zacarias Ele andava Vamos andar Vamos procurar ver Onde não estamos Cumprindo os mandamentos Porque pela nossa formação O país Apesar de ser um estado Um estado laico Como é muito citado agora Na campanha política É um estado laico E tudo Mas a formação é religiosa Do país É Você vê que é a formação E quando nós falando Dos mandamentos Nós pensamos em quê? Nos dez mandamentos Não é verdade? E nós aprendemos Desde criança Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar o próximo Com a ti mesmo E aquilo tudo Nós vamos aprendendo Que está lá Não tomar o santo nome Do Senhor em vão Guardar o dia do Senhor Tudo aquilo Tudo bem Mas não é só isso É tudo aquilo Que estou com uma ordem Por exemplo Quando ele fala Mateus 5,44 Amai os vossos inimigos Amai Amai Quer dizer Isso é imperativo O que quer dizer? Que isso não é um pedido É uma ordem Que ele está dando É um mandamento Temos que mandar A pessoa me ofendeu A pessoa me machucou Mas eu não posso odiá-la Como eu falei agora Essa questão política aí Que tem muito Eu ouço cristão falar Eu odeio esse pessoal de esquerda Outro disse Eu odeio esse pessoal de direita Eu não odeio ninguém Odeio a ideia Dos dois lados Tem ideias que eu odeio Dos dois lados Tem ideias que eu Não abraço de jeito nenhum Não dá para concordar Com essas ideias Nem de um lado Nem de outro De maneira alguma Não estou falando aqui Para alguém Estou dizendo Claro que eu tenho Convergência mais com um lado Do que com o outro Mas meu irmãozinho Chegar cristão Falar Eu odeio Você não conhece Deus ainda? Você não guarda os mandamentos Mas aquele cara É o inimigo Do povo de Deus Não sei o que A Bíblia mandou você amar Você não está amando Por isso que você talvez Não está tendo Deus Se manifestando na sua vida Tem que verificar Onde nós não estamos Guardando os mandamentos E dizer Deus eu quero viver De acordo com a tua palavra Quer dizer Viver a palavra Amar a palavra Respeitar a palavra Para você ter Deus Se manifestando Porque As eleições vão passar Irmão Depois do dia 30 Quem ganhar Ganhou Entenda bem Se é o seu candidato Ou não É meu dever É o seu dever De cristão Fazer o que? Orar pelas autoridades Se eu votei ou não Na pessoa Isso pouco me importa Eu tenho que orar Se for candidato Ganhar Amém Posso me alegrar mais Mas se o outro Apagou Eu também vou orar Não vou deixar de orar É a autoridade do país É a autoridade constituída Do país Então eu tenho que orar É meu dever orar Não podemos pensar De uma assim Não deixamos de ser cristão Nós deixamos de seguir a Bíblia Nós deixamos E estamos seguindo outra coisa Que não é a Bíblia A Bíblia manda você orar Por todas as pessoas E orar pelos reis Nós não temos reis Aqui é analogia Comparação Então é presidente Nós temos governadores Entenda Prefeitos E assim por diante Então Não caia nesse lado do diabo Voltando para o versículo final Irá diante dele 17 No espírito E virtude De Elias Para converter O coração Dos pais Aos filhos E os rebeldes E a prudência Do justo Com o fim De preparar O senhor Um povo Bem disposto Por quê? Porque quando eu falo Sinto um sinal Um milagre De Abraão Sendo pai Com cem anos Quando eu cito Davi Lutando e derrubando O gigante Golias Quando eu cito Entenda bem Daniel Na cova dos leões Quando eu cito Paulo Levantando Entenda bem O paralítico Ali Entenda bem Em ato 16 Ele expulsando Demônio Tudo bem Isso é bonito Mas quando eu falo De algo que aconteceu Comigo Eu tenho mais Conhecimento Eu sou muito mais Disposto Quando você fala De algo que você viu Por exemplo Não foi comigo Mas eu estava falando Hoje Lá em Curitiba Uns vinte e poucos Anos atrás Na José Loureiro 603 Onde é a nossa sede Lá Uma senhora Tinha um buraco Aberto na perna E todos viram Diante dos olhos De todos O buraco fechava Foi uma coisa Que marcou Entenda bem Quer dizer Não foi comigo Mas eu vi Eu estava orando Ali com a igreja Eu disse Pessoal Estenda as mãos Vamos orar Por essa senhora E aquilo fechou Quer dizer Você tem muito mais Convicção Como aquela senhora Lá Entenda de Marília Que eu passei Para vocês ali Eu vi Quando ela veio Para frente Aquele passinho Bem curtinho E aquela expressão De dor E depois mudou Completamente E quando acontece Com você mesmo Você tem muito Mais convicção É isso que eu estou Dizendo Acorda igreja Vamos buscar O poder de Deus Vamos procurar Andar nos mandamentos Vamos procurar Acima de tudo Como Zacarias Servia a Deus Com alegria Entenda Mas não vamos De maneira alguma Deixar de lado As operações De Deus Porque ela Fará a nossa família Se converter Eles vão ter Sinais Não Espera aí pessoal Um dia que estiver Precisando Por que o Jairo Buscou Jesus Porque ele ouviu Falar que Jesus Não O Jairo Como é que um homem Tem poder para isso Não Você pode ter que Um cego Foi curado Não Não O cego Nós conhecemos Também O Jairo Agora está com Uma filha Doente Ele não quer saber Deixou de lado Todo o preconceito Religioso Porque a sinagoga Fazia oposição A Jesus E ele foi Buscar o Senhor A nossa família Também vai Hoje pode ter Até a oposição A família Hoje pode ter Até a oposição Eu não gosto Ah meu marido Mudou Depois foi para a igreja Ficou religioso A minha mulher Meu pai Minha mãe Meu filho Minha filha Mas com o tempo Você mostrando os sinais Os prodígios Lembra daquela senhora Que ela não queria Se converter O filho dela Foi preferido Por ela Eles mandaram Ele era no lugar De uma certa religião Aí depois O marido morreu O filho já Adulto Formado E tudo Mandou buscar A mãe em casa Porque a mãe Estava na penúria Mãe mora conosco Ah você não vai falar De religião Tudo bem mãe Aí quando ele ia Falar de religião Eu falei que não pode Falar de religião Comigo Não mas Não quero saber disso Sou da religião tal Eu nasci nela E vou morrer dela Se é Quem pratica Essa religião Vai para o inferno Então eu vou para o inferno E ele disse Falou missionário Erra Soares Como é que eu posso A minha mãezinha Que eu tanto amo Não quer saber de Jesus E eu levo Tanta pessoa a Jesus Mas não consigo levar A minha mãe Irmão Fala para a sua mulher Lá Para a sua mãe escutar Conta o que você está vendo Os milagres Mas conta Só a verdade mesmo Sempre que houver Um testemunho Leva Ele começou a fazer isso Está funcionando Não Quando eu começo a falar Vai para o outro lado da casa Fala um pouquinho mais alto Vai falando E foi falando Um dia Um dia ela falou assim Meu filho Você vai na igreja Daquele missionário Vou Posso ir contigo Ô mãe Claro que sim Foi amor à primeira vista Pede sabedoria para Deus Vai comentando Com alguém E comentando Hoje você Já ouviu falar Aquele cidadão Lá no orelhão Que falava Você pega no celular Ô fulano Hoje na igreja Teve um milagre bonito A esposa está escutando O marido está escutando Entendeu Deixe Aquelas pistas Acontecendo Eu falei Não é só verdade Nunca invente história não Conte o que você viu O que ouviu O que aconteceu E você pode até ser Como muitos se converteram ali Vão se converter contigo também